Eu vi por livramentos que eu nunca percebi, oh Deus, obrigado Deus Pelo sorriso de alguém quando passou, o abraço não me alcançou, oh Deus, obrigado Deus Pelo tropeço que me fez olhar pro chão, quando queria só voar na imensidão E pelas quedas que me fez olhar pro céu, pelo corpo que revela o fiel Obrigado Deus, obrigado Deus, pelo que eu vejo e o que não vejo, te agradeço Deus Obrigado Deus, obrigado Deus, por tudo que é, perdoa o que nunca percebi Aperta atrás, o inesperado aconteceu, e no final de tudo, tudo certo deu, oh Deus, obrigado Deus A crise afeta o pai começa a chorar, descobre a força tão difícil de encontrar, oh Deus, obrigado Deus Pelo tropeço que me fez olhar pro chão, quando queria só voar na imensidão E pelas quedas que me fez olhar pro céu, pelo corpo que revela o fiel Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus Pelo que eu vejo e o que não vejo, te agradeço Deus Obrigado Deus, obrigado Deus Por tudo que é, perdoa o que nunca percebi Obrigado Deus, obrigado Deus Pelo que eu vejo e o que não vejo, te agradeço Deus Obrigado Deus, obrigado 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 Deus, obrigado Deus Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus Obrigado Deus, obrigado, muito obrigada meu Senhor e meu Deus, porque Tu és a nossa salvação, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa luz. Fique Senhor conosco nessa manhã, fique com os nossos. Tu bem sabes meu Senhor que somos fracos e precisamos da Tua presença, da Tua força, da Tua luz. Fique Senhor conosco, ajude-nos a sermos melhores. Vim de Espírito Santo iluminar, Tu que suscitas novas linguagens e põe palavras de vida em nossos lábios. Venha ao nosso coração, ilumina a nossa mente, a nossa alma. Vim de Espírito Santo, Espírito de amor, abra os nossos corações à escuta. Vim de Espírito de santidade, renova o santo povo fiel de Deus. Vim de Espírito Criador, renove a face da terra. Iluminai a nossa mente, ó paráclito, ó fogo abrasador. Iluminai a nossa família, iluminai as nossas decisões. Senhor Jesus Cristo, nesse momento, meu Senhor, eu Te suplico, livrai-nos dos males, livrai-nos dos males, livrai a nossa família dos males, fortaleça o nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu nos ofereces, bebe Tu mesmo os Teus venenos. Amém. Senhor Jesus Cristo, coloco-me aos pés da cruz e peço que me laves com Teu precioso sangue que jorra do Teu sacratíssimo coração e das Tuas santas chagas. Lava-me, meu Jesus, na água viva que jorra do Teu coração, transpassado pela lança. Peço que me escondas em Vossas santas chagas, Pai de amor e de bondade. Eu Te louvo e Te agradeço por teres enviado o Teu Filho Jesus que venceu o pecado e a morte para a minha salvação, para a salvação de tantos que aqui estão, para a salvação dos Teus filhos e filhas. Agradeço, meu Senhor, por teres enviado o Espírito Santo que nos fortalece, que nos guia, que nos leva para a plenitude da vida. Pai Celestial, deixe que a água purificadora, jorrada da cruz, para a redenção do mundo, flua através das gerações maternas e paternas, para que a nossa linhagem familiar seja purificada de todo o mal e do pecado. Venho diante de Ti, Pai, pedir perdão por mim mesmo, para os meus parentes, para os meus ancestrais, por qualquer invocação maligna que tenham feito, há poderes que se opõem a Ti e que não honram a Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Como é grande, ó Senhor, Vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem. Tende compaixão de nós, meu Senhor, clamamos por Vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixar o nosso bom dia aqui, Belinha. Belinha está anotando os nomes para a mamãe. Bom dia, Angélica Santos. Bom dia, Angelita. Nilceia Oliveira, bom dia. Bom dia, Zenita Santos. Que bom que já estão aqui para rezar conosco. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Lena, bom dia, Lena. Bom dia, Sandra Passagem. Claudinho Passagem, bom dia. Bom dia, Exaltina. Fátima Sá, bom dia. Bom dia, Zenita Santos. Marlete Ferreira, bom dia. Tamires entrou aí também para rezar conosco. Leana Araújo, bom dia. Bom dia, Evanilda Miranda. Noêmia Cardoso. Noêmia Cardoso, bom dia. Bom dia, Angélica. Bom dia, Nilceia. Eita, que minha assistente aqui está boa demais. Marcos Henrique, bom dia. Que Deus te abençoe. Deus abençoe cada um de nós que Nossa Senhora já vá nos visitando. Vá visitando os nossos, aqueles que estão conosco, aqueles que não estão conosco, que estão longe, aqueles que estão dormindo. Graciele Balbino, bom dia. Que Deus te abençoe. Evanilda Miranda, Leana Araújo. Deixa eu ver se eu deixei alguém aqui sem dar meu bom dia. Famílias aí rezando juntas. Claudinho Passagem, Sandra Passagem, Marlete, eu creio que Sr. Carlos esteja também rezando com Marlete. Que Deus abençoe cada um de nós. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre e o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelos nossos sacerdotes, vigários, religiosos, diáconos, leigos, pelas irmãs servas da visitação, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, meu Senhor, pelos agonizantes, por aqueles que pediram ou que prometemos por todas as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz no mundo. Acácio, bom dia, meu irmão, que Deus te abençoe. Deixe o meu bom dia especial também àqueles que vão rezar depois, pelo Face, pelo YouTube. Meu Pai, deixar o bom dia. Bom dia, meus irmãos e irmãs que estão rezando por nós. Desejo muita paz, muita saúde. Que Deus esteja ao lado de cada um, protegendo e cuidando, como é que vai cuidando, que Deus nunca separe de nós. A pessoa que é ao lado de Deus, Deus não solta. Nunca desampara, né, Pai? Nunca desampara, nunca. Então, eu desejo tudo de bom e peço pela saúde de cada um. E peço também pela alma dos meus pais, pela alma dos meus irmãos. Parecido. Belinha, deixa seu bom dia. Bom dia, irmãs e irmãs, família e todas. Isso. Eva Ferreira, bom dia. Que Deus te abençoe. Já rezo pela saúde da sua irmã. Que Deus está cuidando, né, amorosamente. A gente sabe que a restauração da saúde é paulatina, mas vai chegando, vai acontecendo, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, é um pupilo, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, nasceu seu pão de fila, foi crucificado e morreu-se a cruzada, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu o céu, está assentado a direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde ele vire de usar os livros dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e na comunhão dos santos, na revisão dos pecados, na restauração da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E conosco cada dia, nos aor e perdoai a nossa ofensa, assim nós já doamos com o céu do dia, e não deixe a internação, mas invalda a mal a morte. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, sinta graça em o vosso, venha e serva as mulheres, venha e seu futuro, venha e seu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e não é da nossa morte também. Eis a que é escrava do Senhor, faça-se em mim. Segunda a vossa palavra. Ave Maria, sinta graça em o vosso, venha e salva as mãos, quando o dia o mundo veja Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e não é da nossa morte também. Sheila, bom dia, Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, seus projetos, que bom que está aqui rezando conosco, seja sempre bem-vinda. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, Ave Maria, sinta graça em o vosso, venha e salva as mulheres, venha e seu futuro, venha e seu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e não é da nossa morte também. Maria Santos, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus zere por sua saúde, pela saúde de seu pai, por toda a família. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Reconheçamos que necessitamos do amor e da misericórdia de Deus, para bem celebrar esse momento oracional. Por isso, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, meu Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e dai-nos a vossa salvação. O Senhor Deus, da vida e do amor, perdoe as nossas ofensas, que são tantas na sua presença, e nos dê a paz, por sua misericórdia. Amém. E hoje contemplaremos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Cristo, nosso Senhor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O nosso cada dia, nos dá hoje, e doar a nossa ofensa, assim, e nós perdoamos o seu pedido, e não deixei que a internação nos me vala do mal. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, e o fosso, brilho de seu voz, namorales, bem do seu grudo, bem do seu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e nós, na nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, e o fosso, brilho de seu voz, namorales, e nós, brilho de seu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e nós, na nossa morte, Ave Maria, cê diga, Senhor fôsse, vim salvar as mulheres, perdizam o fundo, vejo Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cê diga, Senhor fôsse, vim salvar as mulheres, perdizam o fundo, vejo Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é hora da nossa morte, amém. Ave Maria, sede gás sem ofosco, minta sua voz na mulher, espelha do seu vôo do rei Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede gás sem ofosco, minta sua voz na mulher, espelha do seu vôo do rei Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Sedeigás Senhor e Fons, pediço a vós e a mulher, perdo o seu furo, hein Jesus? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, Sedeigás Senhor e Fons, pediço a vós e a mulher, perdo o seu furo, hein Jesus? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é a hora da nossa morte, amém Ave Maria, sede e cá, Senhor forço Pense a voz das mulheres, peito seu reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, sede e cá, Senhor forниб Pense a voz nas mulheres Pelos anjures, maio de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Como é grande, ó Senhor, a vossa bondade que reservastes para aqueles que vos temem glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como é no princípio, agora é sempre a mim o meu Jesus, pé do ar e cai do fogo de inferno e vazava tudo para o céu sou o rei principalmente os que mais precisarem Jesus, manso e humilde de coração ó doce coração de Maria e a nossa salvação e a nossa vida Santa Luzia no segundo mistério contemplamos a ascensão de nosso Senhor ao céu Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu por nós cada dia nos da luz e doai as nossas ofensas assim nós perdoamos quem tem ofendido e não deixei cair a integração na animada do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores a glória da nossa morte Amém rezo meu Senhor rezo meu Senhor por todos os enfermos quantas pessoas agora meu Senhor sentindo dores quantas situações meu Senhor quantas pessoas nos hospitais muitos ali na sala de emergência outros ali na entrada do hospital no pronto socorro naquela aflição naquela aflição meu Senhor contando contando o tempo misericórdia meu Senhor use pessoas para o atendimento em tempo hábil aqueles que estão acamados meu Senhor em seus lares aqueles que sofrem dores nas ruas mas também meu Senhor eu te peço pelos enfermos da alma quantas vezes meu Senhor a enfermidade que nós sentimos no nosso corpo é porque a nossa alma está doente curai-nos meu Senhor curai o nosso corpo a nossa mente a nossa alma vá visitando meu Senhor cada um que precisa do seu socorro nesse momento não por nós que pedimos mas porque o Senhor é misericordioso nós somos muito pequenos meu Senhor mas o Senhor é grandioso e a tua promessa pedi e recebereis e estamos pedindo rezo pelos meus tios que estão enfermos por aqueles que sofreram que passaram por algum algum processo cirúrgico lembra que tia Nora quantos estão no bloco cirúrgico nesse momento meu Senhor vá visitando acampe anjos celestiais meu Senhor nos ambientes de hospital de clínicas vá abençoando os profissionais da saúde Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus ao vai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Amém Margarete do fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Mãe de Deus ao vai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém rezo pelas pessoas enlutadas quanta dor meu Senhor pela separação de um ente querido restaure nesses corações alegria outra vez que tenhamos a certeza do céu nós estamos nesse mundo de passagem meu Senhor de repente para uma purificação que sejamos meu Senhor como aquela pedra bruta que é rolada no leito do rio pelas águas vá trabalhando em nós meu Senhor para que no final nós possamos estar como aquela pedra polida uma pedra que era bruta grotesca e que no final de tanto passar rio abaixo de repente chocando em outras pedras sofrendo o peso da água no final ela vai estar tão polida tão bonita que alguém quer levar para casa e é assim que nós devemos estar meu Senhor no final do ciclo dessa passagem ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora em nós, a nossa morte, amém. Rezo pelas pessoas que estão em providência da aquisição da CNH. Às vezes o processo é lento, é difícil, mas o Senhor está com cada um, meu Senhor. Providenciai, rezo também pelas pessoas que estão com problemas psicológicos. Quantas pessoas com surtos psicológicos, meu Senhor? Quantas pessoas depressivas? Vá agindo, meu Senhor, vá libertando. O Senhor pode, porque o Senhor que nos criou é o Senhor que zela por nós. Nelly Cabral, que bom que está aqui, não tinha visto o seu nome aqui no começo. Bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te recompense por todo o amor e zelo pelo próximo. Rosana Aparecida, bom dia, que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus abençoe sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Isso mesmo, Nelly, ela disse que se alegra quando vê o Senhor aqui rezando, Pai. Deus tem sustentado, como esse Deus é maravilhoso. Ele pode até não dar a cura da enfermidade, mas Ele sustenta. Fico muito feliz de ter alguém que gosta da gente e reza por a gente. Porque eu peço a Deus também, por ela também, mas os outros também. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, pé do aire, braio, pulo e fêmea, eu lavo a aventura para o céu, o seu coelho, principalmente as que mais precisarem, da divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração. Maze o nosso coração, sirmeante o vosso. Ó doce coração de Maria. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos com Maria no cenáculo em Jerusalém. Vinde também a nós, ó Espírito Santo. Vinde, ó fogo abrasador, ó paráclito. Iluminai os nossos pensamentos, as nossas decisões. Quantas pessoas estão com decisões para serem tomadas hoje? Vai iluminando, vá direcionando, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. Feliz de quem busca em vós para tomar suas direções. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim, nós, perdoamos quem que é ofendido. E não deixei cair em tentação, mas levá-lo do mal. Amém. Ave Maria, sede graça e eu fosso. Pede-se a vossa, não mulheres. Pede-se o fundo, venha seus filhos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça e eu fosso. Pede-se a vossa, não mulheres. Pede-se o fundo, venha seus filhos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sede graça e eu fosso. Pede-se a vossa, não mulheres. Pede-se o fundo, venha seus filhos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Mirtes, bom dia, que bom que já está aqui rezando conosco Deus te abençoe, Deus abençoe todos aí Não observei se Maria já entrou aqui, mas geralmente reza também sempre conosco Deus abençoe todos vocês Ave Maria, cheia de graça e louco, força Pega em seu vós, na mulher, espelha de orgulho, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ao ar por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça e louco, força Pega em seu vós, na mulher, espelha de orgulho, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ao ar por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça e louco, força Pega em seu vós, na mulher, espelha de orgulho, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ao ar por nós, pecadores agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de g URL, bela e salva de nós, mulheres, peka o seu furo, veja Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de g fourteen, bela e salva de nós, mulheres, peka o seu furo, veja Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora é a hora da nossa morte Amém Ave Maria, eu sei de graça, eu vou Vim salvar as minhas mulheres Pelo louvor do meu Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Oleguina Gama, bom dia Que bom que já está aqui conosco Deus te abençoe, minha irmã Que Nossa Senhora já vá acolhendo As suas intenções para essa manhã Que Deus abençoe Cada um de vocês que estão aqui Aqueles que ainda vão rezar Como é bom, Deus vai reunindo Um povo E Ele não reúne um povo à toa Eu rezo também Lembro de rezar também pelas Pelas pessoas que sofrem Com a depressão Restaure, meu Senhor A alegria de viver Nesses corações Mostre, meu Senhor O quanto o Senhor nos ama Jesus morreu na cruz por nós Tanto amor por nós Dai, Senhor A esses corações A alegria de viver É amor demais Que o Senhor tem nos dado Que cada um de nós Sintamos esse amor Para que valorizemos Também mais a nossa vida Ave Maria Seja de graça E ouve-os Me desce o vaso Da mulher E desce o voo Do meu Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Como o Jesus 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 manso e humilde de coração Ó doce coração de Maria Santa Faustina Santa Terezinha do Menino Jesus São Padre Pio de Pietriocina No quarto mistério Contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Por nós que cada dia nos dá hoje E doai as nossas ofensas Assim como nós que cada homem Quem tem ofendido E não deixei cair a interpretação Mas me envolve o mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Na pessoa da sogra De Exaltina E de Lisete Rezo por todas as pessoas Que sofrem com Alzheimer Pelos que sofrem com o mal de Parkinson Rezo também pelos cuidadores Abençoai meu Senhor Os zeladores dos enfermos Dá-lhes força Dá-lhes paciência Amor Para que possam cuidar Meu Senhor desses enfermos Como se estivesse cuidando Do próprio Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelos presos Os presos Nas cadeias Nas penitenciárias Leve ali Meu Senhor A sua luz Iluminai Aqueles corações Meu Senhor Aquelas mentes Para que possam Ser transformadas Para que possam Se converter Mas leve também A sua força Meu Senhor A gente tendo liberdade Muitas vezes A gente é fraco Imagine quem está ali Entre quatro paredes Leve a sua força Meu Senhor Não deixeis Sozinhos Rezo por aqueles Que estão presos Nos vícios Desse mundo No tabagismo No álcool Nas drogas Nas mentiras Nos golpes Quantas prisões Meu Senhor Vá libertando Muitos entram Meu Senhor Nessas prisões Não porque querem Mas porque são induzidos Libertai Depois que entram Meu Senhor Quão difícil é Para sair Mas o Senhor É o nosso Deus Do impossível Vá salvando As famílias Meu Senhor Vá fortalecendo Os pais Daqueles que estão Nos vícios Desse mundo Vá mostrando Caminhos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo também Meu Senhor Que sinto Nesse momento Por aquelas Pessoas Que de repente Escutam Vozes E que essas vozes Não sabemos De onde vem Mas o Senhor Sabe Libertai Meu Senhor Essas pessoas Não permitamos Meu Senhor Que nada Que não vem de vós Que esteja com a gente Com a nossa família Tire de nós Tire da nossa família Tire das famílias Que rezam conosco Meu Senhor Tudo que não vem de vós Nós não permitimos Meu Senhor Em nosso meio No nosso trabalho Na nossa escola Na escola Dos nossos filhos Nada que não venha de vós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Dona Idalice Bom dia Que Deus te abençoe Que Deus abençoe Sua família Que Deus abençoe Todos aí A nossa equipe De servidão A Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo por todos Os que sofrem Nas filas Dos hospitais Para que sua dignidade Seja respeitada E recebam os cuidados Necessários Para sua recuperação Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelo Santo Padre Papa E por todo o clero De forma particular Pelos sacerdotes Da nossa paróquia Lembre aí Meu irmão E minha irmã Do nome do sacerdote Do vigário Da sua paróquia Do seu bispo Quer dizer Do nosso bispo Abençoai Meu Senhor Também os missionários Na pessoa de Wilson Pereira Eu rezo por todos Os missionários Os missionários Para que eles Se deixem animar Pelo Espírito Santo Para que possam evangelizar Com força Com fé Que anunciem Com coragem O reino de Deus A todos Aos quais são enviados Na pessoa de Marcos Henrique Rezo por todos Os diáconos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora Da nossa morte Amém Sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Jesus, manso e humilde de coração. Ó doce coração de Maria, todos os santos e santas rogam por nós. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu, como rainha de todos os anjos e santos. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico com muita humildade do meu coração e da minha alma, por todos, meu Senhor, que estão rezando conosco, por cada intenção que vai subindo aqui nos comentários, nos comentários, pelas suas necessidades que estão no coração, apenas para eles e para o Senhor e Nossa Senhora. Por aqueles que rezam conosco, que estão fazendo agora o rosário, no Instituto Réssede, com o Frei Gilson. Acolha, meu Senhor, suas intenções. Aqueles que vão rezar depois, pelo Face, pelo YouTube. Vá visitando essas famílias, meu Senhor. Ai de nós sem vós. Sede providência, meu Senhor. Trazer o trabalho aos desempregados. Quantas pessoas precisando, meu Senhor. Adquirir um remédio, adquirir uma alimentação e são desempregadas. Aprove currículos, meu Senhor. Também sustente os empregadores para que possam sustentar seus funcionários. Pai nosso que estás no céu, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas me valde o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezo pelas intenções que estão no meu caderninho de oração. Quantos pedidos de oração, meu Senhor, vossos filhos sofrem nesse mundo. Os pedidos que estão no grupo do WhatsApp, unidos pela fé. Aqueles pedidos, meu Senhor, que vão chegando nos grupos onde são compartilhados recebemos esse momento oracional naquelas páginas, nos canais de evangelização. Acolha, meu Senhor, cada intenção, cada pedido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno Levai as armas tudo para o céu Socorrei principalmente os que mais precisai Da divina misericórdia Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria E a nossa salvação e a nossa guia Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora e sempre Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos agradecer, minha mãe Vos saudamos com uma salve, Rainha Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sul, esperança a nossa salve Vos agradãos e agradáveis de ela A vós suspiramos, gemendo chorando esse mal de lágrima E após a devogada nossa Nesses vossos olhos é quando o meu vem Dispôs de ser, mostrai Jesus Bendito e aflui o vosso vento ao calamento Confia a nós, ó doce, sempre diz Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos da promessa de Cristo Amém Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos por vós Em todas as necessidades em que nos encontramos Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles, minha mãe Que tenha a vós recorrido Invocado o vosso Santíssimo nome E implorado a vossa singular proteção Que fosse por vós abandonado Animados, minha mãe, com essa confiança A vós recorremos Tomamos-vos de hoje para sempre Por nossa mãe, nossa protetora Consolação e guia A nossa esperança e luz Na hora da morte Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos E ao vosso Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos de todos os perigos Do corpo e da alma Dirigi-nos em todos os negócios Espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que trilhando o caminho da virtude Possamos um dia ver-vos e amar-vos Na eterna glória Por todos os séculos dos séculos Amém O Senhor esteja conosco Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida Sejamos sal da terra e luz do mundo Pela intercessão de Nossa Senhora De São José De São Miguel Arcanjo Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Gratidão, meu Senhor, por mais um momento Que o Senhor nos permitiu e nos trouxe Para essa intimidade convosco Através da oração É assim que falamos convosco Dá-nos sempre, meu Senhor Uma sintonia maior para te ouvir No silenciamento de Nossa Senhora Gratidão, meu irmão e minha irmã Por estarem aqui Assim vocês também nos incentivam Para a missão E que Deus lhes recompense Pela fidelidade, pelo amor Por estarem aqui nessa confiança Fé e esperança Tenhamos todos a paz de Jesus E o amor de Maria Abençoado dia a todos nós Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero em Tua promessa Eu confio Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor